A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance e me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance e me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Manda-nos bregas Sucesso A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance e me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance e me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dança e me lance nesse swing E vou contigo